O Jesus, quanto és piedoso, infinito é Teu amor. Com o Teu poder glorioso, paz de mim, Teu servidor. Dedicado e fervoroso, quero amar-Te, ó Senhor. Neste mundo sou criança, só por mim não posso andar. Mas eu tenho confiança, de poder no céu entrar. O avó, suave e mansa, sempre vem me ensinar. Tenho em mim a esperança, de alcançar o Salvador. A sublime, eterna herança, no Teu reino de esplendor. Dá-me fé e segurança, positude e vigor.